Pessoal, no final do vídeo eu deixei uma informação muito importante pra vocês. Caso vocês tenham dúvidas sobre o meu trabalho, com o Quai, com os vídeos, e deixei duas novidades pra vocês, uma que não precisa aparecer. Você pode postar vídeos e não precisa aparecer e ganhar muito bem por isso. E também uma oportunidade do app novo aí, que exige apenas 500 seguidores mínimo pra iniciar. Ou, e que você também já tenha um conteúdo formado, né? Que você já tenha vídeos na sua plataforma, pelo menos 5 vídeos, pra tá iniciando. Veja o vídeo até o próximo vídeo. Oi, pessoal. Sabadou. Manuela já tá aqui na correria, no corre, desde as 6 da manhã, agora já vai dar 9. O Leandro vai levar as crianças na ginástica. Eu tô aqui, na loucura. Mel, vem cá. A gente dormiu lá no quarto hoje, né, que a cama chegou. E a Manu não sei como machucou a língua na lateral da língua, eu não faço ideia de como ela fez isso. As crianças foram pra ginástica, fiz uma tapioquinha aqui com ovos. Coloquei 3 ovos, porque a Manu come comigo. A Manu chorando, gente. Chorando. Tem que limpar essa bagunça que a gente fez aqui, né? Eu, pra fazer uma tapioca, olha o que eu fiz. Derrubei muito tapioca. O Gustavo fez uma também, derrubou no chão. Tem que limpar essa tapioca daqui. Tava limpinho. Tudo saia tapioca. Vamos, ela tá com fome. Vamos comer, vamos. Manu comeu o ovinho, tem que ter que limpar a boca dela. A gente vai voltar e descansar um pouquinho. Né, filhinha? Descansa, achar um pouquinho aqui na nossa caminha. Aqui no quarto. Eu que abri a cortina, agora ela dormiu. Poderia ter fechado. Tô com preguiça de levantar pra ir fechar a cortina. Ai, meu Deus. Fazendo um almoçinho aqui agora. Fazer um macarrão com carne moída. Só tá eu e a Manu aqui. Então, piquei um pouquinho a carne moída. Fazer um pouquinho de macarrão. Água tá ali fervendo. E a Manu tá aqui no meu pé aqui. Né, Manu? Pô, nem limpei aqui ainda. Da tapioca que caiu. Mas só atualizando aí. Sabadou, nosso sabadou. Tá tempo frio lá fora. Todo sábado tem essa barulheira, olha. Mas o tempo tá fechado. E a barulheira. Ai, meu Deus. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. Macarrãozinho pronto Tô cozinhando uma batata aqui agora Um pouco de macarrão pra Manuela também É que o macarrão não tá pronto ainda a batata Vai comer agora, né, Manu? Tô com fome, mamãe Tô com fome, ó, amassei aqui pra ela Coloquei um pouquinho, se ela quiser eu coloco mais Ai, meu Deus Já comi aqui mesmo Gostoso Batatinha Carne moída Macarrão Enquanto a mamãe almoça, a Manu tá ali brincando Ela já comeu Agora tá ali brincando com os brinquedos, né, Manu? Né? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tô aqui com o Gustavo lavando o prato dele Pra comer tapioca, tá bravo, tem que lavar o prato dele Mas enfim Eu fiz uma banana aqui com açúcar Tô fazendo Fiz três tapioca pra gente Tapioca, mostra aí Mostra aqui, gostou, já tá pronta, é melhor Peguei tapioca, coloquei leite condensado e a banana dentro E de janta nós jantamos aqui Ainda sobrou aqui O macarrão que eu fiz no almoço E agora a gente tá comendo aí uma gordice aqui, ó Então eu vou fechar a minha tapioca Tapioquinha pronta Se deliciar agora Minha TPM tá gritando Pessoal, acabou de chegar A minha máquina E eu vou abrir aqui já Eu ia falar pra eles colocar lá no canto já Mas com essas coisas aqui lá não ia caber Eu não posso ficar segurando eles aqui, né Então eu vou ter que abrir E... Pra depois colocar lá Minha máquina Minha primeira máquina de lavar Tinha oficialmente comprada, né Graças ao meu trabalho no Quai Eu tô comprando todos os meus móveis Comprei meu fogão Minha cama Minha máquina agora, né De pouquinho em pouquinho A gente vai conseguindo, né, Manu? De pouquinho em pouquinho A gente compra Pra comprar mesa ainda A TV De pouquinho em pouquinho A gente chega lá Né, filha? Uh Que linda Aqui, Manu, pra você brincar Que linda Ó Ela é assim Aqui veio o manual Avançar Eu comprei uma de 12 quilos, tá? Não comprei muito grande não Lá onde eu morava era 16 Mas 12 quilos Acho que É mais que suficiente Eu pesquisei na internet Eu sei que ela lava Ah, veio um vênish Eu sei que ela Falou que ela consegue Lavar cobertor também Mesmo sendo 12 quilos E... Eu usei o cupom de desconto Aí eu aproveitei pra comprar O cupom de desconto Saiu bem mais em conta E ela é compacta, tá? Ela é 12 quilos Mas ela é bem compacta Mais compacta que as outras Assim Pessoal Eu já coloquei a máquina aqui Pra bater Pra testar Tá enchendo aqui, ó Gente, até então Gostei super dela Viu? Aqui é super tecnológica Faz uns barulhinhos Depois eu mostro pra vocês Que não deu Pra mostrar Por enquanto ficou assim Ficou bem apertadinho mesmo Mas tá ótimo Porque já dá pra lavar a roupa Hum, que lindo Olha o vestido Olha o vestido Tá vendo o vestido Tá vendo? Estamos aqui aproveitando o sol, né filha? Olha que solzão lindo Nunca amei tanto sol Pode, só tem a gente aqui, ó Não tem ninguém Só tem nós aqui no espaço A Mel tá andando de bicicletinha Até tirei a roupa da Manu Porque o sol tá tão gostoso Ai, tá lá embaixo na quadra Deixa ele lá Tá na quadra Vamos ver Não, vai subir aí não Não, maluquinha Deixa ele Vamos lá Festa aí Deixa eu ver, mãe Ele tá na quadra, filho Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que pode Tô nem toda É porque você Não tá fazendo as duas mãos, irmãs Fiz com as duas mãos, filho Deixa eu te apazer lá, não é? Devagar Tem que segurar na mão dela Vamos dar falta, não é? Pequeninha Segura na mão Porque ela cai Você tá segurando a mão Entendeu? Isso Isso, é isso aí Para, vem pra trás Vem, vem andando pra trás Segura a mão e dá Não, deixa eu dar a mão Que eu sei Então segura ela aí Firme Pra cá Galera Deixa eu falar pra vocês Eu sei que tem muita gente Que tem dúvida, né? Em relação ao Quai Que é o meu novo trabalho Graças a Deus Desde dezembro Eu conheci a oportunidade De trabalhar com o Quai Não é à toa Que eu comprei minha cama Comprei minha máquina Comprei meu sofá O que mais comprei? Comprei o guarda-roupa Lá da outra casa Enfim Não vem ao caso agora Mas enfim Tô comprando todas as minhas coisas E tudo Como que eu compro? Se eu não trabalho fora O YouTube Quase não tô postando É porque realmente Eu sou contratada pelo Quai E o melhor É que você também pode ser contratada E agora Eu já falo muito lá no meu Instagram Mas não falo muito aqui Tem a modalidade Que se você quiser Você não precisa aparecer Que chama Quai Cut O que é o Quai Cut? No Quai Cut Você pode tirar até 1.380 dólares por mês Que dá aí Quase 6 mil reais Mais ou menos, né? O Quai Cut É você postar Por exemplo Vamos supor que você Entre no nicho de notícias É você postar notícias Do momento Sobre, por exemplo Ah, Bianca Andrade Blá, blá, blá Carlinhos Maia Foi assaltado Ou Vamos supor Vai subir uma moto Eu tô bem na janela Vamos supor que você Entre em TV Filmes e séries Você vai postar Trecho de TV Trecho de novela Trecho de programa de TV Pegadinhas Eu acho bem legal Eu acho pegadinha Dá muita visualização Pegadinha Novela E aquele negócio De aeroporto Sabe? Do aeroporto Que você é barrado Lá Eu vejo Nossa, eu só passo isso No meu celular Porque eu tô vendo Bastante disso Porque eu gosto Outra oportunidade Que também tem Além do Quai Cut É a Relo Gente Vocês têm que entrar Pra Relo Porque a Relo Como tá começando agora Ela não exige Um mínimo de seguidor Muito alto Se você tem 500 seguidores Em alguma plataforma E já produz conteúdo E tem 5 vídeos Já Gravado Você pode entrar Pra Relo É da mesma Empresa Do TikTok Porém o TikTok Não monetiza Muito difícil Pra você monetizar É só com publicidade Mesmo E a Relo Não A Relo já tá Nas agências Entendeu? E logo logo Vai começar a monetização Formada igual do Quai É isso que eles estão falando Além desse Tem o Telequai Que é o que eu faço Graças a Deus O Telequai Tem rendido bem E o Quai Criador Se você já tem Algum nicho Você produz Vamos por Mas que você Produza mesmo Que você tenha Conteúdo de verdade Lá na sua plataforma Pra mostrar Pro Quai Que você realmente Produz conteúdo Aí é só vocês Falar comigo Mas o Quai Cut E a Relo Uma oportunidade Ótima 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 Pra quem não quer aparecer E pra quem não tem muitos seguidores Nas redes sociais Mas produz conteúdo Gente Sério Eu vou deixar o link do WhatsApp Aqui Pra vocês falarem comigo E me chamarem Pra eu explicar melhor Pra vocês E pegarem os dados de vocês Pra vocês iniciarem Nesses aplicativos Porque sério Todo mundo deveria conhecer Eu queria ter conhecido O Quai antes O Quai paga Já tem um tempão Eu conheci só Em dezembro do ano passado Vai fazer seis meses Que eu tô no Quai E assim Não tenho nada A reclamar Sou agenciada Sabe É tudo muito certo E assim Tô aqui Indicando pra vocês De coração Caso vocês tenham dúvida Aí né O que eu tô fazendo Pra me virar Eu trabalho Com o Quai hoje E é um contrato Tudo certinho Tá Ganha em dólar Tá Todos os aplicativos Pagam em dólar E recebem por Pix Na conta mesmo Tchau